Fala galera em moto, Dona Bela, estou de volta! Hoje não estou no mato, na piscina Para explicar a vocês aí como é que se fura onda de bodyboard Bom galerinha, estou de volta! Hoje já passamos uns 15 vídeos, não sei se esse é o 18º, 19º, 20º Já estou meio perdida Mas eu queria dizer para vocês que eu estou amarradona Que a gente já está conseguindo, pode chegar no finalzinho Já passou aí a metade, acho que passar a metade já dá um ufa Já foi um processo concluído Mas ainda tem bastante vídeo aí para os próximos dias Então se você não é inscrito aqui no canal, vou te convidar aí para se inscrever É para estar fazendo parte aqui do nosso processo de 30 vídeos Durante 30 dias, então um vídeo por dia, tá? E aqui embaixo vai ter o número aí do vídeo Então você vai estar acompanhando também aqui as missões E como vocês sabem, nesses vídeos, como sou eu aqui no canal, faço tudo Então para conseguir aí essa meta, eu não estou editando muito Mas eu estou tentando passar o máximo de conteúdo aí para vocês, tá certo? Então hoje a gente veio aí com essas dicas, né? Eu vou ensinar aí vocês, vou dar várias dicas de como furar onda E para começar, uma informação, eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu vou falar Na verdade, duas informações A primeira delas é que a gente vai furar uma onda que Eu não vou conseguir falar para vocês qual a velocidade dela Porque as ondas, elas têm velocidade diferente Então, assim, uma dica aí que eu já deixo é vocês observarem o mar Porque quando a gente for o ato de furar, né? Você vai ultrapassar a onda por baixo Para você não levar com ela e ser arrastado para a areia Então, assim, cada onda tem sua velocidade, né? Tem onda que vem bem lenta e você consegue ir com mais calma e ultrapassar E tem onda que ela vem muito rápida E você tem que ser mais ágil, né? E tem ondas também que elas vão aí que mudando a velocidade De acordo ali com os fundos Então, uma dica aí que vocês vão levar para sempre para pegar a onda É ter a sua observação do tempo da onda Então, isso vocês vão ganhando também com experiência Então, não se preocupem aí que nas primeiras vezes Não vai acontecer, assim, talvez do jeito que vocês queriam Mas, com o tempo, se vocês prestarem atenção nisso Ter atenção de perceber isso Vai ajudar bastante a vocês encurtarem o processo de furada Assim, de aprender a furar Eu, galera, eu demorei muito para aprender a furar Muito mesmo, porque eu comecei a pegar a onda sozinha, né? Então, eu lembro que eu soltava a prancha, ia nadando Para entrar no mar Então, assim, eu estou tentando aqui passar para vocês Uma maneira de vocês aprenderem mais rápido E ser mais efetivo Então, essa é a primeira dica aí que eu deixo da percepção Que vocês terem com o tempo da onda A segunda dica Quando vocês estiverem Em vez de vocês estarem parados E para começar o ato de furar É vocês remarem Porque a onda está vindo direção ao oceano Areia da praia, né? Areia ali da praiazinha E se você está aqui parado e fura Ela vai tender a ser Esse processo ser mais lento Agora, se você vem remando aqui E você passa Você vem com velocidade contra a onda, né? Isso vai te ajudar a passar Esse percurso aqui por baixo da onda Mais rápido Então, isso ajuda bastante, tá certo? Essas duas dicas Assim, antes de começar Aqui o processo da furada Então, vamos lá Eu vou fazendo aqui Vou fazendo dica por dica, né? No comecinho da furada No meio da furada E no finalzinho da furada E no final Eu vou deixar aí também um teste Para vocês saberem Se vocês estão furando Certo ou não, tá bom? Então, vamos lá Eu vou falando também os erros Que isso vai ajudar E muita gente Ah, caracolos Eu faço isso Então, vai ajudar vocês A perceber onde é que vocês estão errando Então, assim Quando você está remando aqui Vai vir a onda, né? Imagina que ela está vindo aqui E você vai começar a furar Um erro comum que a galera faz É levantar Se levantar aqui Para tentar furar assim Ou então tentar empurrar Os dois braços para baixo Então, já corrigindo aí esse erro Se você tem em prestação isso aqui Primeiro que você vai empurrar Empurrar um lado da prancha No caso Um lado, uma mão, né? Que você vai ter aí Mais facilidade de empurrar No caso, o meu é a mão esquerda Eu tenho mais facilidade De empurrar a mão esquerda Do que a mão direita E isso acontece Por quê, galera? Assim, de empurrar um lado Primeiro do que para o outro Se você vai empurrar os dois braços aqui Com a mesma intensidade para baixo O que vai acontecer? Você vai ter um atrito maior E isso vai ficar mais pesado Se você empurra um para um lado E depois vai empurrando o outro Você vai estar meio que cortando a água Então, assim, é uma dica legal essa daí Achar um lado que você tenha mais power, né? Que você se sinta mais à vontade Para começar a furar e depois vai com o outro, tá bom? Então, assim, o que desce Lembrando aqui esse outro erro Que eu falei que a galera faz assim, ó O que desce é o seu braço E não que desce é... Não que sobe é o seu tronco, entendeu? Então, assim, é cortar a onda Cortar a água, desculpa E não levantar para tentar empurrar aqui com o peso Tá certo? Então, assim, o começo da furada é por aí Por relação aqui à mão Quanto mais para o meio você deixar a mão Mais difícil vai ser, ó Então, quanto mais para o lado do bico Você deixar, mais fácil vai ser esse processo Então, assim, se você está tendo dificuldade De segurar muito para cá Vai um pouquinho mais para frente Que vai te ajudar, tá certo? Então, vamos lá Já começou aí o comecinho da furada Você põe aqui e cortou Aí vai começar o lado da perna O ideal é que quando você empurre a prancha O máximo que você puder Você fique quase que numa ponte com o joelho, né? A ponte é tipo assim Num movimento, assim, de Imagina aqui seu braço E aqui suas pernas Então, você fica meio que com os dois braços aqui E com as pernas aqui, né? Vai ficar tipo como se fosse uma ponte Então, quando você fizer a sua primeira furada Aqui abaixar Você vai fazer tipo uma ponte, ó Tô tipo de ponte aqui, tá vendo? E aí vai começar o... Você vai começar a introduzir na água, né? Ah, galera, lembrar Uma coisinha que eu acho que vocês já sabem Mas não é... É bom sempre lembrar Eu tô picotando aqui a furada Mas a furada, ela é um flow, né? O movimento, ele é um flow O movimento não é tipo Levanta o braço Depois vai o tronco E depois vai a perna Não, é tipo Vai indo o braço A perna já vai vindo O tronco já vai baixando A cabeça já vai subindo A perna já vai empurrando, entendeu? Então assim, não é Eu faço isso Depois eu finalizo e faço isso Não, é Eu tô fazendo isso Quando tiver terminando Já vai emendando com aquilo É um flow, tá certo? Então vamos lá Porque eu quero que vocês façam Um furo direitinho, galera Então Abaixei aqui Empurrei, né? Fiquei aqui em U Fiquei aqui em Ponte E aí Vou até vir um pouquinho mais pra trás Pra vocês verem Empurrei aqui Aí eu começo, ó Abaixar meu peito Em caso eu vou abaixar o... Eu tô aqui levantado Eu vou abaixar isso dentro da água, tá? Vou mostrar pra vocês Vou abaixar o peito E chegar o peito Perto da prancha E minha perna Que tava em U Aqui Ela vai fazer Eu vou fazer aqui o movimento E eu vou explicar de novo Espero que vocês consigam ver Senão eu vou No final do vídeo Eu vou deixar umas imagens de furada, tá certo? Ou então no começo do vídeo Então assim Eu fui aqui Batei, né? Tô em U E eu vou levar o meu peito Pra prancha Com a cabeça Deixando a cabeça cair E depois eu vou Empurrar com a perna Assim pra cima Tá? Então vamos lá Vou fazer aqui direitinho Então Empurrei aqui U Peito na base Então o que foi que eu fiz? Eu tava aqui Empurrei a prancha Fiquei em U Nesse processo que eu fiquei em U Eu tô tipo em 4, né? Em coach Eu deixei meu peito Chegar perto da prancha Pra fazer o último Último Power ali da furada, né? Então eu deixei minha cabeça O peso da minha cabeça Do meu tronco Chegar perto da prancha Do nose Da prancha do bico E nesse mesmo processo Eu já fui Ficando sem Deixando o movimento Quadrado, né? O movimento de ponte Empurrando o joelho Aqui no nose Da prancha Pra pra gente fazer isso aqui Pã Pã Entendeu? Pã Pã Então assim É Esse É um movimento que ele é Ele tem que ser feito muito rápido Porque A gente fica boia, né? O que acontece muitas vezes Que a galera Vai furar E fica assim E a onda vem Passou Então Esse movimento ele tem que ser rápido E tem que ser no flow Porque senão você vai Tender a subir Entendeu? Então Fazendo aqui De novo Tô remando Braço Perna Deu pra perceber? Então eu Na hora que eu tô O outro quadro E puxo o peito pra frente O finalzinho do movimento É Eu levantar Aqui Empurrando com Com a perna Eu tô fazendo Pra pranchar Fazer assim, ó E Tô levantando meu peito E cabeça pra cima Então Aí vai ficar o O teste Pra saber Se vocês estão Furando bem Ou não Se eu tiver Furando errado Olha o que vai acontecer Uhul Que é um erro Que muitas vezes acontece O cabelo fica doidão Galera O cabelo fica doidão Mas quando você Fura certo Ó Vou até deixar o cabelo Doidão Vou usar doidão Mas se eu furar certo Como é que ele fica Ó Lambido de vaca Então assim Esse é um teste Pra vocês fazerem Se vocês tiverem Com o cabelinho Lambido de vaca É que tá certo Eu espero que eu tenha Feito aí o passo a passo Pra vocês Eu quero depois voltar Nesse vídeo Fazer esse vídeo De novo Com imagens no meio Com edição Porque vocês já sabem Que editar o vídeo Demora pra passar Eu falando isso com vocês E aqui o objetivo Desses 30 vídeos É mais Gerar mais conteúdos Com qualidade Com informativos Pra vocês E que vocês consigam Empregar rapidamente Tá bom Então se não tiver No final do vídeo As imagens Vão estar no comecinho Do vídeo Da furada e tal E vocês Tudo que eu falei aqui Vocês vão lá E comparam também Tá certo Então basicamente Um ladinho Vocês tem que sempre Tender um ladinho a mais Primeiro que Observar o tempo da onda Depois se derremar Pra ir Encontra a onda Um braço Vai primeiro Depois vai o outro Movimento de ponte Que você fica Coloca o joelho Aqui no Na rabeta da prancha Aqui na parte de trás Da prancha Afunda com peito E cabeça Pra ir pra baixo Empurrar ainda Pra dar mais Uma Pra entrar mais na água E Depois que vocês fizerem isso Quando o peito Já estiver chegando Ali na prancha Quase batendo Quase beijando Ali no bico da prancha Vocês vão Começar Essa subida aqui E empurrar Com o joelho A parte Da rabeta Da prancha Pra fazer isso daqui Nesse processo Vocês vão levantar O peito Abrir o peito Isso aqui Isso aqui ajuda Certo Então Fica quase um Vou fazer aqui Um momento Pra fazer isso aqui Ajuda E a cabeça Levantada E como se fosse Tipo Como se estivesse ganhando Amplitude aqui Do peito Certo Então Quando se estivesse assim Ganha amplitude E aí Vocês vão Voltar Pra onda E vão remar Vão pra outra furada Vão pegar onda Vão furar de novo Então é isso É esse o objetivo aqui do canal Que vocês vão Pegar onda Vão curtir E eu espero que tenha ajudado vocês É... Tamo junto E quem tá acompanhando aqui O canal Já sabe que amanhã Eu tô de volta aí Com mais conteúdo Lembrar também que Daqui a pouco Vocês vão ver um cenário Completamente diferente Do que no Onda Belo Nesses 30 vídeos E tamo junto E até a próxima Tá bom galera? Beijão E é isso aí Rio!